O jogo claramente apunta a ganhar títulos, é o que o plantel que se formou, o dueño formou um plantel para isso, e é passo a passo. Tínhamos um grande partido por delante, a realidade é que um grande rival, o qual, bueno, nos encontramos com a vantagem e supimos manter o zero, que é muito importante. Hoje tinha uma atmosfera diferente, um ambiente diferente, pelo torcedor, acho que não só pelo jogo do ano passado, mas toda a relação entre Botafogo e Palmeiras esse ano fora de campo, também pelas situações na tabela, vocês sentiram isso? A sensação que dava era que dentro de campo era resultado de todo o ambiente que a gente viu. Para você, foi um jogo diferente no quesito ambiente? Para nós não, para nós era um jogo mais, pela disputa do campeonato. Entendo para a gente que, talvez por o que se há vivido, por hoje estar os dois punteros, os dois primeiros aí arriba, era um jogo um pouco diferente. A realidade é que o apoio que se sentiu hoje foi incrível, e isso a nós nos dá, obviamente, força para mostrar, e acho que se violam as ganas que mostrou o equipo de realmente ser punteros. É um caminho muito largo este, como eu disse, é um partido mais, hoje estamos punteros, solos, isso é muito bom, mas não podemos baixar o pé do acelerador, porque a realidade é que ele fez um caminho muito largo. Agora, no sábado, temos um novo compromisso, um novo partido, muito difícil também, contra um bom rival, e, bom, tentaremos ganhar também para seguir aí arriba. A gente viu que o Textor te dá um abraço ali na saída do gramado, tem toda uma questão ali com os jogadores, ele recebeu todo mundo, o que ele falava ali naquele momento, qual era a relação de vocês com ele? E ele vive o jogo de uma maneira muito particular, muito passional, acho que nós também, eu saí da cancha e não o vi, e quando me miro para o lado, estava ele aí, e volvi e o abraçou. Na realidade, como eu disse, formou um plantel que é ganador, que trata de ser ganador, e isso se vê, e, bom, acho que um abraço é a melhor maneira de retribuir-lhe o carinho. Foi a sua melhor partida hoje com a camisa do Botafogo? Juntou muito bem hoje. Muito obrigado. Trabajo para isso, trabalho para jogar cada vez melhor, tentar afianzar-me, hace três partidos que vengo jugando, la realidad que mi lugar, quizás, nel once inicial lo había perdido, hoy me encuentro jugando hace três partidos e estoy muy feliz, ojalá que siga mejorando. Mamboza, eu especificamente não vi, não me lembro de você exatamente quando o Ateu teve um apito final, mas foi bem na hora que a luz se apagou e a gente viu que teve uma confusão dentro de campo ali, o Gustavo Gomes, enfim, com alguém, você consegue explicar para a gente o que aconteceu e o porquê da confusão entre os jogadores? Não vi muito, mas estava falando com meus companheiros, mas acho que foi uma confusão com o Chechê, nada raro, um par de empujões dentro do campo, seguramente alguma jogada do partido que ficou um pouco mal, ou um pouco picante, se diz na Argentina, e, bueno, o processo de solucionar aí um par de empujões e nada mais, depois, no fim e ao cabo, somos colegas, o dia de amanhã, um pode estar daquele lado, um de eles pode estar cá, então são coisas que quedam dentro da cancha.